Olá amigos e ouvintes, vamos para mais um programa com as notícias policiais militares da área do 13º batalhão nesse último final de semana. E na cidade de Paranaíba, a polícia militar realizou a prisão de dois indivíduos por cometerem vias de fato e também de um desses indivíduos teria proferido ameaças contra uma cidadã e também contra os policiais. O fato aconteceu nessa última sexta-feira por volta das 15h10, quando uma cidadã solicitou a presença da polícia ali na avenida Evaristo Pereira Ferreira, onde a senhora teria sido ameaçada por um indivíduo de 39 anos após ela pedir para que ele parasse e cessasse ali com maus tratos que ele fazia contra alguns cachorros e ele teria ameaçado ela dizendo que era de facção criminosa, queria matá-la. Os policiais então rapidamente foram ao local, abordaram esse indivíduo e ele não obedecia as ordens policiais sendo necessário então o uso mais enérgico da força policial, a fim que ele pudesse obedecer aí as ordens policiais. Durante a abordagem esse indivíduo de 39 anos acabou informando aos policiais que ele teria vindo de Aparecida do Tabuado para acertar contas com outro cidadão aqui em Paranaíba. Logo em seguida, algumas testemunhas informaram que esse homem de 39 anos já teria entrado em vias de fato com outro indivíduo que estava ali na rodoviária, um homem de 29 anos. No momento que os policiais concluíram a abordagem, então esse homem de 29 anos se aproximou ali da guarnição policial e ele estava com um pedaço de madeira na mão sendo então o outro autor ali da vias de fato. Os dois indivíduos acabaram então sendo presos e conduzidos para a delegacia de polícia civil e durante essa condução aí os dois acabaram entrando novamente em vias de fato e os dois se lesionando aí. Ainda na sexta-feira, policiais militares da Força Tática realizaram também a recuperação de uma motocicleta que havia sido furtada em Paranaíba e também conduziram o receptador dessa motocicleta à delegacia de polícia civil. O fato aconteceu por volta das 16 horas e 30 minutos quando os policiais militares realizavam um patrulhamento ostensivo preventivo ali pela rua Laurentino Francisco do Amaral e eles visualizaram dois indivíduos na calçada de uma residência próximo à motocicleta de marca Honda Fan e esses indivíduos acabaram abaixando ali a cabeça para não serem reconhecidos. Motivo pelo qual os policiais então abordaram esses cidadãos e durante a checagem ali junto ao sistema oficial da polícia eles constataram então que a motocicleta que eles estavam mexendo ela teria sido então furtada no dia 27 desse mês de janeiro de 2021. O homem então de 19 anos que se encontrava próximo ali à motocicleta disse que era proprietário e que havia comprado essa motocicleta há cerca de cinco dias pelo valor de R$ 1.200. O homem não quis passar a identificação da pessoa que havia vendido a ele. Assim ele acabou sendo preso e conduzido à delegacia de polícia civil e a polícia militar recuperando mais uma motocicleta furtada. Ainda em Paranaíba, nesse último sábado a polícia militar realizou a prisão de um homem de 39 anos autor de um roubo nessa última sexta-feira em Paranaíba onde ele teria surpreendido ali de madrugada com a faca e um martelo em mãos onde ele teria ameaçado ali o proprietário da residência, a esposa dele levando ali vários objetos. Já nesse sábado os policiais militares então receberam informação da localização desse indivíduo que ele estaria ali prestando serviço em uma residência localizada ali na rua João Brito da Cunha e os policiais militares então foram até o local encontrar ali o celular da vítima carregando em uma das tomadas em abordagem a um indivíduo de 39 anos em abordagem a um indivíduo de 39 anos ele acabou confessando então a autoria do roubo e indicou aos policiais onde estava o restante dos pertences levando a guarnição então até a avenida Paraná onde os restantes dos objetos foram recuperados a polícia militar levando então mais um autor de roubo para a prisão Já nesse último domingo a polícia militar realizou em Paranaíba a apreensão de um objeto possivelmente furtado Os policiais militares por volta das 16h30 foram solicitados por uma cidadã de 89 anos que ela teria encontrado então em seu terreno uma televisão de 20 polegadas de marca Philips no fundo ali do seu quintal Os policiais militares então foram até o local constataram então encontrado essa televisão tubo de 20 polegadas enrolado em um cobertor Por se tratar de um possível objeto de furto os policiais então realizaram a apreensão desse objeto e entregaram na delegacia de polícia civil Então eventualmente algum cidadão de Paranaíba ouvinte que tenha sido vítima de um furto de uma televisão marca Philips tubo de 20 polegadas Então procure a delegacia de polícia civil para reaver então a sua televisão E na cidade de Cacelândia a polícia militar realizou a prisão de dois indivíduos por violação de domicílio O fato aconteceu na manhã deste sábado Os policiais militares foram informados por um cidadão que ele teria flagrado dois indivíduos deitados ali no chão de uma residência de um conhecido e que ao lado de um desses indivíduos havia uma arma possivelmente uma arma de fogo Os policiais militares foram rapidamente até o local e encontrou ali um indivíduo dormindo em um dos cômodos da casa e ao lado dele havia um simulacro de arma de fogo tipo revólver Os policiais abordaram então esse cidadão de 25 anos ele disse que havia invadido a casa apenas para dormir e que estava acompanhado de um conhecido mas esse conhecido já não estava mais no local Rapidamente os policiais realizaram diligências e encontraram esse segundo indivíduo ali na rodoviária ele queria pegar sentido a cidade de Chapadão do Sul Durante a abordagem os policiais encontraram no bolso desse segundo cidadão um homem de 38 anos um cartão das lojas pernambucanas em nome de uma terceira pessoa sobre a qual esse indivíduo acabou não sabendo dizer de quem que era e que esse cartão teria aparecido misteriosamente na bolsa dele Assim os policiais militares realizaram então a prisão desses dois homens e conduziram eles para a delegacia para as devidas providências Bom, não tivemos ocorrências relevantes em Aparecido Tabuado e também na cidade de Inocência Bom, essas foram as ocorrências da área do 13º Batalhão Aguardo todos vocês amanhã Um forte abraço e um excelente segunda-feira a todos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.